Boa tarde galerinha, tudo bem com vocês? Bem que está tudo bem, graças a Deus Então galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui Eu refazendo aquela cerca que eu postei aqui a fazer Viu galera, estou aqui Não pude postar todo o passo a passo da cerca Mas eu vou mostrar um pouquinho da cerca para vocês Já fiz, já estiquei um arame Botei em mão 4 arames, 4 filhos de arame 1, 2, 3, 4 Foi botado um velho em cima 1 velho embaixo 2 de novo no meio Geralmente o boi bota a cabeça no meio Aí ficou um pedacinho Ficou um pedacinho para me apregar Já apregui de lá Do começo Até aqui embaixo, já apregui Agora eu vou apregar o resto E tem umas estraquinhas Tem umas estraquinhas que não aguenta grampo Aí eu vou apregar, vou amarrar o arame Vocês vão ver Vão acompanhando aí galerinha O meu trabalho aí galera Está esse pequeno registro para vocês E bora Para o vídeo Vou atravessar aqui Para me encavar aqui a cerca Travar o buraco para botar uma estraquinha Assim é minha vida sofrida galera Não gravei esses dias Porque eu andei meio doente galera Andei meio doente Andei com um problema Uma série de coluna Não pude gravar Mas estou aqui fazendo esse pequeno registro E com fé em Deus daqui para Sábado que vem Sai trabalho novo aí galera Fazer os registros As feiras de gado E do bode E do porco E das galinhas Então galera Desde já eu quero mandar um abraço Para um amigo aí Que eu conheci ele esse dia Aqui pela plataforma né O nome dele é Marcelo Do canal de Tudo um Pouco É Marcelo Lá de Maceió Da capital de Alagoas Vou dar um abraço para ele E dizer que ele é um cabatopado Também quero mandar um abraço Para o pessoal de Pernambuco Negro do gol com palitão Meu amigo Aderval Gaspá do canal Arte Averna Rosa Meu amigo Dizinho A delimida dos animais Mandar também um abraço Para o meu amigo Nascimento Constituição Da Serra Talhada E assim vai galera Vou mostrar para vocês aqui Meu dia a dia aqui galera Estou gravando esse pequeno vídeo Para mostrar para vocês aqui Fazendo esse Até menos o resto da cerca Aí eu estou repondo as estaquinhas Que ficou meio largo Mas Ficou boinha a cerca Ela não ficou boa mesmo Porque está minando muita água Rencavando os brancos E minando água Travessar de volta galera Aqui A gente vai continuar o trabalho É isso aí galera Vamos para o vídeo Mostrar para vocês aqui a seca Lembrando galera A seca não ficou bonita Porque O rapaz Diz que eu não vou comprar não Ela é seca Estaca não Nova Tem um terreno Você tira Se precisar Aí eu tirei Umas estaquinhas E tirei Coloquei aqui Está aqui galera Olha como ficou boa a cerca Melhor que estava Estava no chão Ficou toda boinha galera Aqui Aí como Eu vou explicar a vocês aqui Onde que é que eu estou amarrando o arame O arame eu estou amarrando aqui Tipo Está vendo Marrando o arame aqui 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 aguenta o grampo Aqui não aguenta Também não aguenta Eu amarrei o arame Eu vou amarrar o arame Vocês vão acompanhando aí galera Para vocês verem como é que a gente faz aqui no sertão Aqui no agreste de Alagoas As Alagoas E aqui Vai passando um chame de formiga preta Se morre para caramba Viu galera Formiga preta grande Olha que lindo galera Como é que linda a natureza É isso aí galera Mostrando a vocês aqui Esse pequeno registro Mostrar para vocês aí Que o canal coisa de Alagoas É um canal testado e aprovado Deixa aqui o telefone E bora para o vídeo É isso aí galera Vocês que não são inscritos Que estão chegando agora No canal coisa de Alagoas Estão vendo esse vídeo Vão se inscrevendo galera Para me chegar ao meio carro Viu galera Eu agradeço aí vocês Se vocês puderem me ajudar aí Chegar ao meio carro E o pessoal que tiver aí Algum conhecido Peça os conhecidos Que se inscreva no canal Coisa de Alagoas Para me chegar ao meio carro Falta só Olha Falta só 20 E 6 inscritos Para não chegar ao meio carro Agora com o vídeo Olha aqui pegou o grampo Pegou o grampo Pegou o grampo Aqui não aguenta grampo não Aqui é assim A base do arame O ruim do camarada Trabalhar com arame Parrapado A gente se machuca muito Se corta muito Mas eu vou fazer o que O que temos para Hoje Fazer o que Se eu não estudei para ser um doutor Se eu não estudei para ser um advogado Se eu não estudei para ser um médico Então tenho que me Eu tenho que me contentar Com o que Deus Está me proporcionando Feliz Vou todo dia Amanhecer Um prato de comida para comer Uma chica de café para beber E um dia de serviço para trabalhar Feliz é aquele que tenha Que tenha isso Que eu tenho Feliz é aquele Eu me sinto feliz Todos os dias eu me levanto Tomo um cafezinho Me levanto Ponho minha Minha bota no pé E arrocho o nó de trabalhar Que Se a gente não trabalha A gente não come não É isso galera Eu creio que muitas pessoas aqui Me seguem aí no canal Coisas de Alagoas Alguns de vocês Eu acho que muitos deles Um de vocês Eu tenho certeza que trabalha de roça Alguns de vocês trabalham de roça E roça é bom Eu gosto mais de trabalhar em roça Eu amo trabalho de roça Só que no momento Eu trabalho Estou trabalhando de roça Mas estou com muito problema Na minha coluna Tenho três erros na coluna E quando inflama Ela não aguenta trabalhar não Mas fazer o que né galera Olha Ontem eu tomei injeção para a coluna Graças a Deus Hoje eu me enchei bom Comprei remédio Comprei ontem Uma caixa de remédio E estou Bom hoje Graças a Deus Nesse bom Estou aqui na luta Estou aqui na luta Feliz Porque nem porque a gente é pobre Que a gente não vai ser feliz Claro que a gente tem que ser feliz Né galera Tem gente aí que tem dinheiro E não é feliz Segura a Deus Estou feliz Para a gente ser feliz Não abaixa ter dinheiro não Só abaixa ter saúde Só abaixa a gente ter saúde E levantar todos os dias Tomar um café E trabalhar A brilhita braba Você vai Na volta do alicate você vai E assim a gente faz Quando a gente vai pregar um grão Já cedo que a estaca não aguenta A gente põe o arame A gente põe o arame Não é isso compadre Põe A gente põe o arame E assim fica durinho Só que a seca não ficou bem alinhada A gente põe as estacas A estaca foi Tirada aqui do terreno mesmo Tirada por mim A estaca é tudo tirada por leste E tombei todinha aqui Nas costas Essas estacas Um abraço aí pro meu amigo Meu amigo Roberto Zé Manso Do canal Hoje A gente tem um cabate Estrada e aprovada Um abraço também Pra minha amiga Neves Neves do Oficial Lá de Pernambuco Esposa de compadre E irmã de compadre Dá aquele abraço Parabéns aí Pelos 700 e poucos inscritos Viu Que vem muitos e muitos inscritos Pra você Minha amiga Neves E assim a gente trabalha Às vezes quando a gente se machuca Se corta Mas é da vida Ah eu não vou parecer Que eu vou me cortar Não Eu não trabalho aqui Não quero trabalhar Quer dizer a vocês galera Que vai ter novidades aí no canal Vai ter novidades Bastante novidades aí no canal O canal Coisa de Alagoas Vai fazer pra vocês Bastante novidades Muitas pessoas vão dizer Nossa que seca feia Gente a gente tá no meio de mate Se a gente vai fazer uma seca Bita dessa pra quê Também É uma secazinha mais ou menos Que é pra segurar Só sair de garrotinho Pronto Aqui tá pronta Vou mostrar pra vocês Quando ficou pronta Tá galera Vou continuar por aqui o trabalho Agora eu vou pregar Uma chaquinha Que faltou E vamos achar o nó Nesse trabalho não para Galera Tem que tocar violão Que ela mata grande Não galera Ela mata grande Vinda-feira Vai vir um vídeo novo Aí no canal Viu galera Uma novidades Pro canal Vem domingo Segunda-feira No caso Fazer um vídeo Fazer um vídeo Diferenciado É É sobre a nossa cultura Aqui de Alagoas Galera Viu No final de Alagoas Vai Vagazinho Vai Desenvolvendo Mais vídeos Eu não sou habilitado Eu tenho medo De sair pra fora Entendeu Vou fazer vídeo Olha tem cachoeirinha Tem dois riachos Quer dizer Cachoeirinha Cachoeirinha em Pernambuco No caso Não Falando aqui Tem a feira aqui De dois riachos Realizada De quarta-feira Se eu não me engano Tem a feira De frente Da cana Ficha de frente A minha Aqui em Alagoas Também tem Pra me gravar Só que eu fico Eu fico com medo Eu vou achar um parceiro Pra andar mais Eu Tá desabilitado Muito bom Tô dura Tô dura Madeirinha fininha Dessa dura Galera E o trabalho Não para Bora que bora Vamos que vamos Lagoa na roça Ele foi te abraço Meu amigo Lagoa na roça Lagoa na roça Melhoras pra você Meu amigo Você falou que Tá meio aguentado Melhoras Pra você E assim Essa fica Vai ficando boa Bora que bora Vamos que vamos Vamos dar um abraço Pra minha prima Fã Maria Tá em São Paulo Filha da minha prima Salete Filha da minha tia Margarida Mandar um abraço Pra ela E assim Tô trabalhando aqui Minha prima Fazendo uma certinha Pra ganhar o dinheiro Da feira Quem diz O meu amigo Quem diz Meus amigos A gente trabalhar A gente não come Não é isso Bora que bora Vamos que vamos Mandar um abraço Pra meu amigo Miguel Silva Miguel Silva Tá sumido Miguel Silva Foi que eu ouvi com você Miguel Silva Tá sumido Rapaz Não vi mais você falando No grupo Nunca mais vi você Interagindo no grupo É o trabalho Né Miguel Trabalho Exausto Ontem eu trabalhei A noite Só que hoje Eu tô aqui Já tô aqui No duro Porque se eu não trabalhar Eu não arrumo O dia do meu café Quem diz o outro E é isso Galera Se quem quiser Ajudar aí O canal Coisas de Alagoas Pra comprar Mais material Pra fazer Mais vídeo Sempre estarei Deixando aí O meu Pix Pra quem quiser Ajudar De ver o coração Bom Tô precisando De comprar Um estabilizador Pra fazer vídeo Mas não se incomoda Não galera Se não puder ajudar Não tem problema não Ó galera Tô por aqui Agora o arame Corta demais A gente trabalha Com arame A gente se machuca Todinho a mão Tudo cortado a mão Vai fazer o que Né Tem que trabalhar É isso Meu amigo Adeval Gaspar Do canal Arte Avelha Na Roça Acabou testado E aprovado Aí galera Como foi amigo Do meu amigo Adeval Gaspar Do canal Arte Avelha Na Roça Segue lá Então galera Quem quiser também Seguir lá O meu Insta Vou deixar aí Vou falar O meu Insta É Lécio Alves Quem quiser me seguir lá Na outra plataforma No Insta Não sei se pode falar Mas já falei o nome Né O livro pessoal Que dá problema Vai fazer o que Já falei Bora que bora Vamos que vamos Quem diz No amigo Lagoa Tô muito feliz Falta só 26 inscritos Para mim Chegar A meio car Galera Nunca pensei Para falar a verdade Nunca pensei De chegar A meio car A pelo menos 200 inscritos Hoje Eu tenho mais de 400 inscritos Hoje Tô muito feliz Agradecer a Deus Primeiramente O meu amigo Nascimento Que deu uma forcinha Aí E outros amigos Aí né Que vem sempre Dando força A eu Ao meu canal Fico feliz demais Galera Vai vir várias novidades Pra vocês aí Várias novidades Alô cozinha da Bete Oficial Aquele abraço Sempre que está vindo No meu trabalho Me acompanhando Não sei se eu vou falar o nome certo Um abraço também Para o meu amigo Fábio Viana Quem está interagindo Também no meu trabalho Meu amigo Elial Sou do canal Vida no sítio Aquele forte abraço Fé em Deus Sábado a gente se encontra Lá em Campo Grande Viu Elial Fé em Deus Meu amigo Elial Fé em Deus A gente se conhecia Pessoalmente Fazer um vídeo Já Um vídeo Um vídeo Top Lá Na feira de Campo Grande Elial Esse aqui é meu menino Do grupo É gente fina Aqui galera Como fica Aqui pegou um grampo Aqui não pegou Mas olha o grampo Qual é Fica bem esticado A seca Assim a gente vai trabalhando Então galera Vou mostrar para vocês Agora Que coisa mais linda Vou mostrar para vocês aqui Viu galera Um riozinho Que se formou Aqui dentro do terreno Do rapaz que eu trabalho Não sei se está Parece que está zoada Ali dentro Está passando um riozinho Uma corredeirinha D'água Vou mostrar para vocês aqui Aqui é a minha madeirinha Que eu tirei Para a minha juntada E ralar para cima Para fazer fogo Olha só galera O riozinho Que se formou Olha que lindo Riachozinho Aqui é a aminação Que tem aqui no terreno Do outro rapaz Do vizinho Ó Um riozinho Olha que força A água está correndo Águinha Dá até para beber Querendo Está vindo lá de cima Está vindo lá de cima Galera Lá de cima E aqui está seca Tá galera Vou mostrar para vocês Aqui um pouco Da cerca Que eu fiz E vindo aqui Na cerca Desde a semana passada A gente trabalhando Galera E tem esse enxame De abelha Olha que lindo Galera Olha que lindo O enxame de abelha Põe a mão Assim galera Olha Que lindo Que perfeição É a natureza Né galera Tem uma Coméia aqui Tem uma coméia Que é os pantelas Para Olha aqui Inclusive Está aqui as capas Eu não espantei elas Porque tem as nas estacas Aí eu fico com medo De ela me morder Mas ela é mansa Galera Olha só Que perfeição Como é a natureza Aqui galera Tem uma Abelha rainha Galera A abelha rainha Está aqui Está aqui debaixo Se eu pegasse A abelha rainha E levasse para qualquer canto Elas tudinho Me acompanharia Olha só Que mansa É um enxame De abelha Coisa mais linda Do mundo Né galera Milhares e milhares De abelhas Trabalha para fazer o mel Mel delicioso O pessoal usa para tudo Fazer remédio É isso aí galera Usa para tomar com mel E limão e mel Para fazer Para garganta Olha que perfeição Bem mansinha galera Olha como é linda a natureza Galera Olha como é linda Né galera Pega uma para vocês verem aqui Não Vou mexer com ela Não parece que ela me morda né Mas é isso A perfeição Aqui tem uma voando Então galera É isso aí Que coisa mais linda do mundo Galera Galerinha boa aí Do youtube Alô dizinho Você gosta de admirar os animais Olha aqui Que perfeição Que coisa mais linda Que manso Como é manso Estou botando a mão galera Olha Estou tocando Elas não mostram não Porque elas são manso Aqui está a abelha rainha Eu creio que elas estão Ou estão montando a comerzinha Ou estão comendo Alguma coisa que deixou aqui Hum